O último dia de carnaval em Afogados da Engazeira começou com Gabriel Diris. Uma multidão cantou pra valer na Avenida Rio Branco e todo o percurso da banda. O calor não incomodou os foliões que se entregaram na grande festa do povo. O carnaval de Afogados da Engazeira se consagrou como o melhor da região em 2014. No finalzinho da tarde de terça-feira, o bloco A Cobra vai subir. Saiu do posto brasilino, local tradicional da concentração, e pipocou na Avenida com o Rio e a banda visual. Teve até a atração de Hollywood. A festa da torcida tricolor sacudiu a Avenida Rio Branco. Uma festa gigante. A empolgação da torcida garantiu o brilho da festa. A nossa atração sempre vou te amar, nunca vou te adorar. Vamos olhar só o meu galerinho! Vamos olhar só o meu galerinho! Olha 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 só! Olha só o meu galerinho! Obrigado.